E olha gente, uma dona de casa de 43 anos foi presa ontem depois de ser flagrada. Imagine fazendo o que? Transportando maconha e mala. A história se repete, hein? Prisão aconteceu durante uma abordagem em um ônibus que seguia pela rodovia Marechal Rondon em Arassatuba. De acordo com policiais do TOR, que é o Tático Ostensivo Rodoviário, que atenderam aí a ocorrência, a mulher apresentou um nervosismo durante a revista. Por quê? Eu sempre falo, o corpo fala, né? Então quando a pessoa chega e sabe que está fazendo algo de errado, a polícia percebe que ela tem ali um nervosismo fora do comum. Por isso que está acostumada, né? Tem o faro para quem faz coisa errada. Bom, ela confessou que pegou a droga em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e levaria para a capital paulista. A dona de casa foi presa em flagrante e hoje deve passar ainda na parte da tarde pela audiência de custódia.